Oi pessoal, bom dia! Pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Jorge Gabriel Pra quem não conhece, ele é um cabeleireiro renomadíssimo aqui em Santa Rita E o Jorge, infelizmente, ele foi vítima de um sem vergonha que fez uma maldade com ele Derrubou ele na rua, deu uma pesada nele E acabou machucando o Jorge e ele teve os dentes comprometidos E o nosso amigo Jorge tá fazendo uma rifa sensacional Meninas, de olho aí, ó Ele tá fazendo uma rifa de um ano de cabelo, de cuidados com seus cabelos Pra que todo mundo possa aí concorrer E o Jorge tá vendendo essa rifa, ele veio aqui hoje, gentilmente, trazer pra mim E eu quero convidar vocês pra que vocês também adquiram a rifa do Jorge, não é Jorge? Fala um pouquinho pro pessoal É isso aí, a rifa vai ser pela Loteria Federal, pra não ter problema nenhum Vai correr no dia 17 de dezembro E você pode fazer o serviço que você quiser no salão A gente vai cuidar do seu cabelo um ano Um ano, gente, é um sonho isso É, quem ganhar vai ter um cuidado total do cabelo um ano Se quem ganhar quiser presentear uma pessoa, pode também Que a gente vai fazer um contrato de um ano no nome da pessoa Que ganhou no nome da pessoa que você der de presente É isso aí Eu agradeço Obrigada E aí a gente acaba ajudando o nosso amigo Jorge com isso aí Por favor E a gente acaba sendo ajudada também Olha que delícia, um ano de cabelo, não é pra qualquer um, hein? Então tá bom, gente, vamos lá Vamos ajudar o nosso amigo 20 reais a rifa Só entrar em contato com ele Eu vou colocar o contato dele embaixo na legenda desse vídeo Muito obrigada a todas E vamos lá ajudar o Jorge Um abraço Beijo